Ó, vamos falar desse outro que também dá vontade de vomitar. Ai, gente, meu Deus. É, Tiago Ramos. Quem é Tiago Ramos? Ele que ficou famoso depois de um relacionamento com a mãe de Neymar. Mas parece... Tava sumido. Sim, não. É outro que também tem que ir atrás. Ele nunca superou. Nem lembrava mais dele. Nunca superou. Ele tem que falar, coitada da Nadine. Eu acredito que o maior arrependimento dessa mulher na vida foi ter se envolvido com um cristão como esse, né? Quer dizer... Perdão, Deus. Nem sei se eu vou falar assim. Uma pessoa como essa, porque nunca superou, Marisa. Já se passaram anos que eles tiveram um relacionamento. Mas sempre quando ele quer voltar... Bem dado, foi bem dado. Foi bem feito. Sempre quando ele quer voltar à tona e voltar para a mídia, ele traz a Nadine em questão, comentando alguma coisa com ela, né? Sim, como a Mayara disse, foi a Nadine arrasou. Foi bem feito. Foi bem feito o que a Nadine fez. Porque assim, gente, desde ontem, o Tiago Ramos, como a Subem falou, tem sido aí apagado, mas desde ontem ele está aparecendo nas redes sociais, claro, de maneira negativa, como já é de prática de Tiago Ramos. Da última vez que ele esteve dentro do reality, foi à Fazenda. E de lá, ele acabou sendo expulso por agredir um participante. Desse modo, ontem ele apareceu. A gente noticiou aqui para você dele revoltado com toda a equipe da Record, falando que a equipe da Record dá oportunidade para várias pessoas que não merecem e não dão para ele. Claro que ele que está tentando oportunidade, está biscoitando na internet, está tentando aparecer, hoje tentaria de novo aparecer de outra forma. E dessa vez, a Nadine não ficou de fora. A mãe do Neymar acabou sendo acusada de traição. O Tiago Ramos postou um print na internet, no qual é uma conversa, teoricamente, com ela, com a Nadine. Nesse print aí, só ele fala. E ele tira o print como se fosse provar alguma coisa. Mas na conversa, que só ele fala, ela tem uma mensagem dizendo assim, obrigada lá em cima, e ele está citando de mensagem. Ela deixa ele, tipo, a Nave na Vios. É, tipo assim, obrigada. Aquele obrigada que você se sentiu na obrigação de falar, tipo isso. Foi alguma coisa que ele foi resolver com ela. Ele aproveitou para biscoitar e disse assim, olha, eu fiz porque tu fez. É bem que o Mauro me falou. Quem é o Mauro? O Mauro é o cozinheiro, o chefe de cozinha da casa do Neymar. Disse que o Mauro disse para ele assim, olha, é cilada. Essa aí só usa os machos que ela pega. Mas te digo uma coisa, saiba que a cobrança vem de Deus. Por mim, eu nunca teria sentido amor por você. Gente, assim, só interrompendo aí rapidinho, Marisa, porque assim, eu não entendo. Ele diz o quê? Ela diz assim, essa aí só usa os machos que ela pega. Isso. O segundo ele, pois é. Sendo que ele também foi nesse mesmo intuito, né? Convenhamos, querido. É, e o problema dela, se ela quer só usar. Então, amiga, pois é, ela é independente, maravilhosa. E disse mais, ó, você não merece alguém que sinta isso por você. Tudo que eu fiz, eu me arrependo, porque você me traiu enquanto namorava comigo. Até minha mãe escutou e você sabe. Então, você não é santa, ninguém sabe disso, mas mereciam saber. Tentando ainda, de alguma forma, queimar a imagem da mulher que não tá nem aí pra ele. Ela só largou lá uma obrigada e ele ficou tentando convencer. Supera, pega esse biscoito, vai ter uma oportunidade de se profissionalizando. Porque só ter rostinho bonito, só ter corpo bonito, não dá oportunidade pra ninguém, né, Su? Inclusive, esse Mauro, que é o cozinheiro que ele fala na história, né, é o homem que foi apontado. A gente tem tido um caso com o próprio Tiago Ramos. Sim. Antes de ele se envolver com a Nadine. Me poupe, né? Ai, quer defamar a mulher aí a todo custo. Quer falar mal da mulher, deixar ela com uma... Como é que eu posso dizer? Com uma fama, realmente. Com uma fama, é, literalmente assim. Mas não, não cola, não cola, porque assim, o errado aqui, a pessoa que não presta nessa história, pelo amor de Deus.